Salve rapaziada, firmão no pipão? É nóis mano, tamo junto. Salve aí para todo mundo que está inscrito para o canal. É nóis. Rapaziada, o vídeo de hoje mano é de como fazer corte e recorte seda com celofane e qual cola usar. Fechou? A primeira coisa de tudo é a cola. A cola que eu usei é essa daqui ó. Cola permanente da marca Acrilex. Esse potinho aqui tem 37 gramas mano e eu paguei foi cerca de 2 reais e 80 centavos. Beleza? Coloquei ela no aplicador de cola com a pícara fina. Dá para fazer bastante pipa com essas 37 gramas aqui. É uma cola chatinha pra caramba de trabalhar. Você tem que passar um fiozinho mano. Não pode exagerar. Para você ter ideia ela é fininha. Ela é mais fina que a cola branca. O aplicador você não precisa nem apertar um pouquinho. Só virar ele e a cola sai sozinha. Você já passa. É um fiozinho mano. Passou esse fiozinho. Esse pouquinho de cola na seda ou no celofane. Você não pode já encostar a outra parte lá pra unir. Igual faz cola branca. Você deixa um tempinho lá. Cerca de um minuto. E aí depois desse um minuto. Esse um tempinho você vai lá e une as duas. Cerca do celofane. E une as partes. Beleza? Se você passar cola já. Já querer unir. Ela vai escorregar. Vai ficar escorregadinha assim. Vai parecer que não está grudando. Porque ela só começa a grudar depois de um tempinho. Beleza? Depois de um tempo aplicado aí ela fica show. O mesmo para a armação. Se você for chapar o pipa. Vocês passam a cola todinha na armação. Deixa um tempinho lá. Aguarda um tempo aí. Um minuto. Dois minutos. Depois vocês vão lá e chapa no corte recorte na folha. Na folha dos cunhos. O celofane. Beleza? rapaziada? Esse corte recorte não tem muito segredo pra fazer. Não é tão difícil. É fácil. Tranquilo. Mano. O celofane. Ficou show mano. Ficou da hora. Beleza rapaziada? O celofane que vocês vão comprar aí na sua cidade. Tenta comprar ele dobrado em poucas partes. Ou se não que é raro achar. Ele inteiro. Tá ligado? Sem dobra mano. No rolo. Esse aqui que eu comprei na minha cidade mano. Aqui onde eu moro. Olha a bosta que veio ó. Veio todo enroladinho. Amassado. Tá ligado? Então pra mim fazer o corte recorte isso daqui mano. Foi um milagre. Foi chato. É isso aí rapaziada. Quem gostou do vídeo. Já deixa o joinha pra ajudar o canal. Quem não for inscrito. Se inscreva no canal. No botão vermelho aí embaixo. Compartilha esse vídeo com os camaradas Pipeu nas redes sociais. Nós mano. Tamo junto. Curte o vídeo aí. Tá da hora. Ui. Salve rapaziada. Firmão no pipão. É nós mano. Rapaziada. O vídeo de hoje. Corte recorte. Corte com 24 cortes. Beleza? Início de tudo rapaziada. Então tá usando papel. Folha de cartolina. Ou papel de caderno. Folha de caderno. Emendar todas as folhas. Até ficar grande. Mais ou menos do tamanho do pipa. Se você estiver usando base de corte. Não precisa tá usando isso daqui ó. Esse papel grosso. Pode tá riscando direto na folha de seda. Eu como eu tô usando direto na mesa aqui ó. Tá usando esse papel aqui por cima. Já risquei tudo aí. Onde vai ser os cortes. Pra cortar. Pra não zoar o celofane. Rapaziada. O vídeo de hoje é ensinando como fazer pipa de celofane com seda e qual cola usar. Beleza? Então aqui ó. Já emendei o passo. As folhas de sulfite aqui ó. Tô usando pra ficar grande. Risquei o desenho todinho nela ó. Embaixo. É a folha de seda. 50 por 70. Cortei um triângulo do lado dela. Coloquei embaixo pra ficar maior a folha de seda. E já dei o corte. Mais ou menos no formato do pipa. Mesmo eu fiz com papel celofane. Beleza rapaziada? Então aqui ó. Risquei tudo aqui. Aqui é só começar a cortar agora. Colocar a régua. O estilete. Começar a dar os cortes. Beleza? A cola que a gente vai tá usando pra fazer a colar a seda com o celofane. Que é a que muitos escondem. É essa daqui ó. Da marca Acrilex mano ó. Cola permanente. Certo? Comprei mais pra fazer esse videozinho aqui explicando pra vocês. Não faço muito pipa de seda com o celofane não. Não curto muito. Já coloquei aqui ó. No tubinho. Certo rapaziada? Agora começar aí mano. Começar a fazer aqui. O desenho é esse aqui ó. É uma orelha. Com as listas. Outra orelha com as listas. Aqui embaixo listado. Aqui ó. Pode tá usando aquele molde de triângulo. Usa o molde do triângulo. Coloca um triângulo pra baixo. E o outro aqui ó. Pra cima ó. É um triângulo pequeno. Dentro do triângulo grande. E as listas. Beleza rapaziada? Não tem muito segredo não mano. Desenha esse aí ó. Passinho. Certo? Começar a dar os cortes aqui. Já volto com vocês aí mano. Voltando aí rapaziada. Dei os cortes na parte da orelha direita ali ó. Não reparem não que vocês vejam o celofane rolando. Porque mano aqui na cidade eu não consegui achar o celofane inteiro mano. Consegui achar ele enroladinho tá ligado? Aí pra fazer os cortes. Vou ter que fazer uns milagres com esse celofane aqui mano. Irmão? Então aqui é o seguinte. Depois dos cortes. A gente vai pegar essa folha aqui ó. Essa daqui ó. Que a gente usou. Folha sulfite. A gente vai descartar isso aqui ó. Joga fora. Pra tudo fora mano. Folha sulfite. Aí aqui é o seguinte. Aqui a gente vai começar só a inverter ó. Pega a de cima e joga pra baixo aqui ó. E o celofane pra cima ó. O celofane eu não vou nem mexer rapaziada. Vou deixar enrolado aqui ó. Na hora que for colar aqui. Nem adianta mexer mano agora ó. E aqui ó. Essa daqui. A gente vai manter amarela. Essa daqui coloca o celofane pra cima ó. E essa daqui manter amarela. Então vai ficar celofane, seda, celofane e seda. Beleza rapaziada? Agora é colar tudo aqui. Eu vou colar essa parte da orelha e já volto com vocês aí. Pra colar é o mesmo procedimento. Só muda que essa cola aqui ela demora um pouco pra secar na hora que você passa. Ela vai tá boa na hora que passar e ela fica meio transparente. Aí ela vai tá grudando bem. Beleza? Eu vou colar aquela parte todinha ali e já volto com vocês aí. É nóis. Voltando aí rapaziada. Terminei aquela orelha de lá ó. E o mesmo embaralho que eu fiz nessa orelha desse lado aqui ó. Lado direito. Eu fiz no lado esquerdo. Beleza? Cortei tudo. Já colei. A cola tá meio massagada assim ó. Por causa do celofane que tá enrolando aí. Dá a impressão que a folha tá enrugada. Mas não é não. O resultado final de ficar top mesmo. Só vai ficar na hora que encaixar a palpita. Terminar e chapar a palpita. A cola ó. Grudou. A coladura tá mais um pouquinho mais grossa do que fazer seda com seda. Porque é embaçado trabalhar com essa cola aqui. Beleza rapaziada? Ela demora pra secar. É grudenta pra caralho. É ruim mano. Tem que ter uma prática. Beleza? Fica assim ó. Agora aqui ó. Eu vou dar os cortes aqui agora ó. Daqui pra cá. E o mesmo que eu fiz aqui. O mesmo embaralho vai ser aqui ó. Vai ficar desse jeito aqui ó. Vai ficar vermelho, amarelo, vermelho e amarelo. Certo? Vou fazer isso daí e já volto com vocês. Voltando aí rapaziada. Terminei a parte de baixo aqui ó. Já ó. Ó. Beleza? Mesmo esquema do lado direito lá ó. Daquela orelha direita. A esquerda e a parte de baixo é a mesma coisa. Embaralho. Beleza? Tá solta aqui as partes ó. Esse aqui a gente vai unir ela por último. Que falta dar esses cortes aqui ó. Aqui pra adiantar pra vocês ó. Aqui vai ficar amarelo, vermelho, amarelo, vermelho e amarelo. Beleza? Vai colar tudo nessa sequência aí. Aqui é o mesmo esquema ó. Amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. Amarelo. E ali em cima aqui é o mesmo esquema ó. Amarelo, vermelho, amarelo, vermelho e amarelo. Beleza? Não tem segredo mano. Eu vou fazer tudo isso daí. Já volto com vocês aí. Voltando aí rapaziada. Com o papel já quase pronto ó. Tá vendo ó. Aqui é os cantos ó. Das orelhas. E o meio ficou assim ó. Beleza? Não tem segredo não. Agora por último é só juntar as partes ó. Pular essa aqui. A orelha aqui. E a outra orelha lá. O outro papel desse que é o contrário. Que é as cores invertidas. Eu deixei ali no canto. Que eu vou colar ele todo também. Unir essas partes aqui. Beleza? Vou unir tudo aqui. E já volto mostrando os papel prontos pra vocês. Voltando aí rapaziada. Terminei aí ó. O papel ficou pronto ó. Ficou dessa maneira aí ó. Show mano. Ficou da hora. Ó. Stack aí do celofane rapaziada ó. Esse aqui é o amarelo. E o outro que vai mais detalhes do celofane é esse aqui ó. Esse daqui ó. Tá enrolado aqui ó. Que eu já cortei no formato do pipa. Conforme corta ele enrola. Como no começo do vídeo eu disse. Eu comprei o celofane todo enroladinho. Não tinha ele retinho mano. Aí ferrou né mano. Fiz milagre com esse celofane rapaziada ó. Beleza rapaziada. Poxou. Agora é só chapar. Vou tá chapando nos brits mesmo. 70 centímetros. Aí ó. Armação aqui ó. Certinho. Chapar elas. Vai ficar aquele resultado aí. Que vocês praticamente viram aí no começo do vídeo. Fechou? É nóis rapaziada. Quem gostou já deixa aquele like. Joinha mano. Pra contribuir. Ajudar aí no canal. Quem não for inscrito. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo aí nas redes sociais. Camarada Pipeiro. E é nóis mano. Tamo junto. Fui.